E os ânimos estão acirrados no PSDB. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Essas prévias do PSDB trouxeram à tona o racha do partido, viu? Sou Fagondes, hoje são 23 de novembro de 2021. Na descrição do vídeo, o link para esta matéria. A S.U. Neves rebate Arthur Vigílio, laranja do Dória. Ui, que doeu. Se inscreve, comenta... Vou dizer uma coisa, o cara ser chamado de laranja do Dória. Eita, só até... Ele se pules, 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 tá? Se inscreve, comenta, compartilha. Deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix e tem conta bancária. Escolha o método e seja um patrocinador do nosso canal. Todas as quintas-feiras tem live política às 19h. O deputado federal Aécio Neves, PSDB do Minas Gerais, respondeu aos ataques do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Depois de ser chamado de maçã podre do PSDB, o tucano afirmou que Virgílio é laranja do Dória. Em nota enviada à imprensa, Aécio disse que Virgílio é linha auxiliar do governador de São Paulo. Faz muito tempo que Virgílio se transformou numa figura pouco relevante no PSDB, onde ninguém leva muito a sério. Ih, esculhambou. Café com leite, ninguém liga. Conforme Aécio, Virgílio quer se promover. Conforme Aécio, Virgílio quer se promover. Em 2018, já tínhamos visto esse filme, quando, sem nenhum apoio, se declarou candidato contra Alckmin em troca de alguma visibilidade. E, ao final, saiu desferindo ataques violentos. Bom, poucos acreditavam que, dessa vez, Virgílio se prestaria ao papel de linha auxiliar da candidatura de João Dória e, mais grave, com financiamento do partido para isso. Triste desfecho para uma longa trajetória. Bom, Aécio Neves... Deixa eu ver aqui... Aécio Neves versus... Arthur Virgílio expõe... Ih, menino, racha no PSDB. É o titulozinho aqui, tá? A revista Oeste noticiou que o racha no PSDB ficou mais evidente durante as prévias do partido. Isso porque o aplicativo utilizado para que os militantes pudessem escolher o candidato, a presidência da República não funcionou. E... De lá para cá, os grupos que apoiam o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Dória, iniciaram trocas de farpas públicas. O PSDB prometeu terminar as prévias até domingo 28. E aí finaliza aqui, deixa eu ver se finalizou, 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 gente, tá aqui. A coisa tá pegando dentro do partido, ó. Eu venho falando pra vocês que, ó, lembram? Isso começou lá atrás. Esse quebra-pau já começou lá atrás, quando o Dória tentou passar o rodo no Bruno. Acho que é Bruno, não sei de que lá, agora não lembro o nome dele, mas é o presidente. Tentou passar o rodo nele, não deu certo. Perdeu lá as eleições. Ele queria ser presidente do partido. Rodou. Perdeu. Acabou. Já era. Agora ele quer ser candidato à presidência pelo partido. E a coisa tá só empenando pro lado dele, né? Bom, gente, tá aqui a matéria, né? Vamos aguardar pra ver no que vai dar. Agora, a S.O. Neves pegou pesado, hein, a S. Chamou o menino de laranja do Dória. A repa escolha ambar mesmo, hein? Ô, Virgílio. Que filme o fitágico, hein? Na descrição do vídeo, chave piques, conta bancária. Escolha o método, seja um patrocinador do nosso canal. Um abraço, fiquem com Deus. Fui! Fui!